Olá, você sabe como descartar corretamente o óleo vegetal? Hoje vamos conhecer um projeto que ajuda a reduzir o impacto do chamado óleo de cozinha no meio ambiente. É o projeto Reóleo, idealizado pela Associação Comercial e Industrial de Florianópolis. Acompanhe! Esta escola em Florianópolis leva a sério os conceitos e a prática da sustentabilidade. Ficou em segundo lugar na gincana do Reóleo de 2021, com a participação ativa de alunos, familiares e professores. O programa Reóleo é fundamental, é mais um elemento para fortalecer essa consciência ambiental do colégio. Porque o nosso colégio tem um slogan, que é o conhecimento junto à natureza. E o nosso colégio já vai completar 15 anos em março com esse trabalho de conscientização ambiental. E o Reóleo tem essa importância de ser mais um elemento para fortalecer essa ideia e esse trabalho. Crianças a partir de 2 anos e adolescentes de 13 turmas participaram do projeto. Foram coletados 556 litros de óleo vegetal, que com o destino correto, deixam de poluir o meio ambiente. A gincana foi fantástica, porque houve integração entre as turmas, entre as turmas e os educadores, entre os educadores e as áreas de conhecimento. Tinha uma competição saudável das famílias. Ah, vamos trazer óleo, tem 300 litros, vamos trazer mais, vamos falar com alguns restaurantes para a gente conseguir mais quantia de óleo, porque cada litro de óleo era um ponto. Então, assim, foi um movimento positivo, encantador e realmente muito saudável e de conscientização ambiental. Somos 40 funcionários, embora 20 atuaram mais diretamente, mas todos colaboraram. Somos 150 famílias e 170 alunos envolvidos nessa gincana, né? E todos muito empolgados, comprometidos. E acabamos conquistando o segundo lugar na premiação e que eles gostam muito, né? Além da consciência ambiental, eles queriam ganhar. Então, foi muito, muito, muito produtivo. Este restaurante em Canasvieiras, norte de Florianópolis, também é integrante do programa Reolho. Arrecada cerca de 100 litros de óleo por mês. A preocupação com sustentabilidade sempre existiu aqui no restaurante do Edson. Conta pra gente um pouquinho essa história. Maria, o nosso restaurante, ele tem hoje 28 anos de existência. Aí sempre foi uma preocupação a questão de sustentabilidade. Então, quando nós fizemos esse prédio aqui, que faz mais ou menos 7 anos, 8 anos, então nós pensamos em deixar ele perfeito na parte de sustentabilidade. Captação de água da chuva, aquecimento de água para a cozinha, geração de energia, captação solar de energia, né? E fizemos tudo que era possível. Mas faltava uma coisa. O Reolho. Então, quando nós fizemos a parceria com a CIF, principalmente nas mãos do Sr. Luiz Falcão, que foi nosso grande embaixador aqui na questão do Reolho, para nós foi o que fechou o nosso sistema de sustentabilidade. Que é uma questão muito comum, né? Numa cozinha de um restaurante. O que fazer com o óleo utilizado? Qual o destino dar? E o Reolho veio justamente para contribuir aí com o processo. Exatamente. Além de um destino correto, também está gerando, agora principalmente, uma pequena renda para os pequenos empresários, porque esse óleo é pago pelo sistema. E também nós temos uma preservação melhor da cozinha. Problema de entupimento de ralo, de esgoto, muito menos mão de obra para os funcionários, para fazer limpeza desse óleo dentro da cozinha. Então, esse trabalho do Reolho é fundamental. E temos também aqui no entorno moradores que trazem para colocar na bombona do Reolho, o seu óleo doméstico, né? E é um trabalho que está crescendo cada vez mais, principalmente pelo trabalho feito pelo Sr. Falcão, que está nosso embaixador aí do Reolho. Inclusive, depois eu acho que ele vai falar. Ele já teve até no Google aí. Essa questão de dar a destinação correta para o óleo pode ser um pontapé inicial para uma dona de casa, por exemplo, que ela começa com essa preocupação, ela vai começar a dar destino correto também para resíduos sólidos e por aí vai. Exatamente. Inclusive, nós colocamos novamente à disposição, as donas de casa, ou quem tem algum óleo para ser reciclado, pode trazer para a nossa pizzaria, que nós temos aqui onde colocar, para depois ser recolhido pelo programa do Reolho. Como é que funciona na prática, Edson? Como é que acaba o restaurante, a cozinha fecha, o óleo é colocado aonde? Conta para a gente. A cozinha fecha, nós temos lá uma primeira bombona dentro da cozinha, onde é colocado o óleo, depois nós trazemos para uma bombona maior, que é fora da cozinha, que não pode ficar dentro da cozinha, e aí é recolhido pelo caminhão. Então, não tem assim muita... É bem simples, simples demais. Para quem quer realmente participar do programa do Reolho, é muito simples, o pessoal também é muito capaz, eles avisam, eles agendam a coleta. Então, é bem legal. Inclusive, hoje, quinta e sexta é aqui no norte da ilha, pela parte da manhã. É bem estruturado, então? Bem estruturado. Ok, obrigada e parabéns aí por tanta iniciativa positiva, né? Obrigado, obrigado aí pelo convite. Volto a dizer novamente, o nosso restaurante é a Pizzaria Tereza, que continua à disposição de toda a população aqui do entorno. Quem tiver óleo, que traga para cá. Obrigado a vocês. Hoje, Falcão é embaixador do projeto Reolho, com muito orgulho, né, Falcão? É verdade. São 11 anos de muita determinada ação em prol da sustentabilidade e da preservação da natureza. Como é que começou o seu envolvimento com o projeto? Bom, eu já tinha um envolvimento com a questão da energia elétrica. Eu trabalhei na Eletro Sul e eu dava palestras sobre o uso inteligente da energia elétrica. Depois, eu passei para aldeias indígenas, para o Ministério de Minas e Energia. E o dia que eu conheci o programa, eu fiquei encantado. E eu já produzia canções que falavam da natureza. Então, eu comecei a utilizar a música, a poesia, a ludicidade, a teatralização, para criar um encantamento da criança, para a ideia de ir se envolver e abraçar realmente a questão ambiental, né? E, na sua opinião, é justamente nessa faixa de idade, é nas crianças que começam a plantar sementinha? Ah, com certeza. Eu até havia comentado há pouco com você, a minha neta Helena, de seis aninhos, ela já fala para a vovô, nós temos que nos preocupar com o lixo, nós temos que separar isso. Ou seja, é daí que ela começa, a criança, a orientar os adultos e até fiscalizá-los a respeito da situação, né? As pessoas estão mais conscientes pela sua observação, não só na questão da destinação correta do óleo vegetal, mas também destinação correta de resíduos, essa preocupação maior com o meio ambiente. É, isso está começando a acontecer, eu acho que é fruto, como eu te falei, desse trabalho formiguinha feito com as crianças. Porque as crianças, realmente, ela é o grande elemento multiplicador desse conhecimento e dessa consciência que a população começa a ter. E os resultados que nós temos do Reolio, eu vou tentar elencar para você rapidinho. 635 ações educativas, mais de 62 mil pessoas impactadas, mais de 5 milhões e 70 mil litros de óleo de cozinha reciclado, mais de 5 trilhões e 70 milhões de litros de óleo que não foram poluir águas, ou seja, mantendo a água potável preservada. Mais de, deixou de 54 mil toneladas de CO2 de serem jogados na natureza, que é o grande vilão, né? Do aquecimento global. E mais de 108 mil hectares de florestas nativas preservadas. Você falou das crianças, você participa ativamente, inclusive, das gincanas que acontecem, que são sucesso, né? Sim, sim. Com palestras, como é que é esse envolvimento? Ah, é fantástico, porque um detalhe que você já deve até ter entrevistado, a Maria Bôtega, é o seguinte, na gincana, a escola não somente arrecada o óleo, ela desenvolve várias atividades que estão correlacionadas com o programa. Então, eles fazem concursos de desenhos, eles fazem maquetes do nosso boneco. Aqui está o nosso mascote em miniatura, que é chamado óleo, óleo. E ele é fascinante para as crianças quando a gente dá palestras, e até para os adultos. Eles também fazem workshop, além das palestras, eles fazem diversas ações que são sensibilizadoras. A criança passa a sentir e a pulsar a consciência, assim como o ACIF procura sentir, pulsar e prosperar a nossa cidade. E nós temos um apoio do nosso presidente Rodrigo Rossoni, que é fantástico. Por quê? Porque ele acredita no programa e acredita na sustentabilidade. As suas palestras servem para incentivar toda essa garotada, né? É, e ela é motivacional, como eu falei. Por quê? Porque não é só blá, 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 não. A gente usa música, poesia, como eu comentei aqui, e aí a dinâmica de toda apresentação passa a ser algo diferente. Como você um dia comentou, se você tem uma aula, uma coisa muito tradicional, a pessoa chega um ponto, dorme até. Mas se há uma dinâmica, há uma participação, há uma música, há uma representação, há um teatro. Você trabalha a questão ambiental e ela fica marcante na criança. Eu me lembro uma vez que uma criança chegou para mim e falou assim, puxa, eu não me esqueço daquela palestra em que eu fui uma geladeira, porque eu falava não apenas do óleo, eu falava também de deixar a porta da geladeira aberta e aí eu gasto de energia. Então, a gente dá uma certa amplitude a essa abordagem e a criança fica fascinada, porque ela é protagonista daquele processo de conscientização. Quero voltar a falar aqui do mascote, que realmente é uma graça. Como é que surgiu aqui o óleo, óleo? É, a gente queria que o programa tivesse uma representatividade que fosse encantadora com a criança. Então, foi criado o mascote e eu até fiz uma música que é sempre a entrada dele nas palestras. Eu vou até cantar o lá. Essa música, claro, essa música que vai ser cantar o lá. Então, até Maria Paula, você vai aprender, porque é bem fácil. Vamos lá. Olha o ré-olho, 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 olha o ré-olho. Se você quer ser consciente, não jogue o óleo na pia, isto entope os canos, polui mares, rios e a vida. Coloque seu óleo usado numa garrafa pet, num posto o ré-olho recolhe e a natureza agradece. Todo mundo, olha o ré-olho, 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 é isso aí. Qualquer pessoa pode e deve participar, né? Ah, sim. E o custo é zero. Participam associações, participam condomínios. Agora, existe um detalhe, além de uma remuneração que para os grandes geradores ocorre, para os demais, o próprio programa concede a cada 50 litros, a preserva ambiental dá isso, 2,5 litros de detergente, 2,5 litros de água sanitária e 2,5 quilos de pasta de brilho. E isso ajuda. Uma vez eu ouvi um síndico de um condomínio e falo assim, olha, eu até nem acreditava no programa, mas depois que eu vi que ele elimina os problemas que eu tinha no esgoto do nosso prédio, né? Tirando aquela gordura toda e ao mesmo tempo facilitando a limpeza, porque assim a gente economiza em produtos de limpeza, eu me apaixonei pelo programa. Então você vê a importância que esse programa tem, porque ele preserva aquilo que é mais importante na vida da gente, Maria Paula, que é a água. E eu sempre digo que a água é o sangue da terra, porque sem água não há semente, sem semente você não tem o grão, sem o grão você não tem o alimento e sem o alimento você não tem vida. Adorei a mensagem, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade até de revê-la e de poder levar essa mensagem que me deixa muito entusiasmado, porque quando eu falo do reolho eu tenho esse brilho nos olhos de forma bem natural. Hoje conhecemos a importância de um projeto que traz soluções para o descarte correto do óleo de cozinha. O material reciclado vira insumo para a fabricação de biodiesel, uma energia renovável que contribui para a diminuição da poluição e do efeito estufa. Faça a sua parte, o planeta agradece. O ponto org termina aqui e nos vemos no próximo programa. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!